Olá! Hoje uma aula presente para você. Lembrando que sempre que é domingo é uma aula mais tranquila ou uma técnica de meditação e a aula de hoje é um bônus de mobilidade e alívio de dores corporais. Então nós vamos trabalhar todas as nossas articulações com o intuito de relaxar o corpo. Isso mesmo! Então nós vamos começando trabalhando a região do pescoço. E eu vou pedir para você balançar a cabeça para um lado e para o outro sem movimentar os ombros, apenas a cabeça. Vamos lá! Então vem junto comigo movimentando para um lado e para o outro sem deslocar porque às vezes você faz esse movimento aqui. Então não! Mantenha apenas o pescoço. Sorriso no rosto, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Muito bem! Parou a cabeça no meio, agora você vai olhar para um lado e para o outro. E quando você vira, eu quero que você coloque o seu olhar lá para trás também, sem girar o tronco, somente o pescoço, somente o pescoço. Para um lado e para o outro. Inspirando profundamente e soltando o ar pela boca. Agora eu vou pedir para que você coloque a mão lá atrás da lombar, nessa posição aqui, e com a outra mão você vai puxar a cabeça na lateral. Então o outro braço fica posicionado atrás da tua coluna. Segura um pouquinho nessa posição. E agora eu vou pedir para que você gire a cabeça, o queixo vai ficar na direção do peito. E aí você puxa. Inspirando e soltando o ar pela boca. Inspira profundamente pelo nariz. Quando você solta o ar, você puxa um pouquinho mais a cabeça para baixo. E agora o mesmo movimento para o outro lado. Então apoia na lateral e a outra mão você posiciona atrás da coluna. Inspirando profundamente e soltando o ar pela boca. E cada vez que você solta o ar, você deixa a cabeça descer mais um pouquinho. E agora você gira a cabeça na lateral. Inspirando e quando solta o ar, você deixa a cabeça pesar mais um pouquinho. Solta, muito bem. Então gira agora os ombros lá para trás. Fazendo um movimento bem amplo. Então explora toda a articulação. Presta atenção durante todo esse movimento. Na sua respiração. Na musculatura que você está alongando e soltando. Presta atenção nas articulações que estão sendo trabalhadas. A região do pescoço e ombros acumula muita tensão no decorrer do nosso dia a dia. Agora você vai girar de trás para frente. Cada vez relaxando mais a musculatura que você está trabalhando. Muito bem. Coloque as mãos sobre os ombros agora. E você vai colocar os cotovelos para frente e para trás. Expandindo toda essa região do peito. Então lá para trás. Expande. Alonga. Solta e relaxa. Solta o ar. Inspira, volta. Solta. Abre os braços. Abre eles na linha dos ombros. Relaxou. Muito bem. Então vamos lá na frente. Abre bem os dedos. Você vai fazer um giro dos punhos. Movimentando todos os dedos das mãos também. Então faz o giro de punhos. E também movimenta os dedos. Assim você movimenta as articulações de punho. E as articulações dos dedos. Faz todo o movimento completo. E agora você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Trazendo os dedos e os punhos também. Controlando a respiração. Aliviando todas as articulações que você está trabalhando. Lembra e inspira a alegria. Solta o ar. Quando você solta, solta a tensão. Preocupação. Muito bem. E agora gira os cotovelos. Sorriso no rosto. Gratidão em viver. E feliz por estar fazendo escolhas cada dia mais positivas para você. Outro lado. Então vai girando as articulações dos cotovelos. Essa é uma boa aula também. Para fazer no período da manhã. Que você pode lubrificar as suas articulações. Aí relaxa os braços e gira eles. Lá para trás. Inspira. Solta. Inspira, sobe. Solta o ar. Inspira, sobe. Solta o ar. Mais uma vez. Inspirou. Soltou. Relaxa lá embaixo. Despenca a cabeça, ombros. Tira a tensão da cabeça. dos ombros, dos braços. E vem desenrolando. Muito bem. Cruza as duas mãos lá para trás. Coloca o peito para frente, os ombros para trás e para baixo. Alinha o pescoço, cabeça erguida. Postura alinhada. Força no movimento. Muito bem. Agora você vai afastar um pouquinho mais as pernas. Vai balançar o quadril levemente para um lado e para o outro. Mantendo a região dos ombros, o tronco, no mesmo lugar. Mas o quadril desloca. Então você vai colocar ele para um lado e para o outro. Você inspira pelo nariz. Solta o ar. Acionando toda a musculatura do powerhouse. Fecha as costelas quando você solta o ar e aciona esses músculos. Quando você faz isso, você massageia os seus órgãos internos. Então capricha no movimento e também na respiração. Agora você vai fazer um movimento completo. Como se estivesse rebolando mesmo. Passando por todos os quatro cantos. Lá para trás, para os lados e para frente. Faz o movimento. Curva a coluna quando você coloca o bumbum para trás. Curva. Traz para um lado. Traz para frente. Contrai glúteo para colocar o quadril bem para frente. Então faz o movimento completo. Agora vamos fazendo assim. Para um lado e para o outro. Agora que você já aprendeu. Então vem. Olha a coluna como se movimenta. Volta para o outro lado. Bumbum lá para trás. Para frente. Aqui. Isso. Então concentra o movimento só na região do quadril. Então vamos acordando aí a região pélvica. Controlando também a respiração. Você fazendo o movimento junto com a respiração. Você vai percebendo que você realmente vai massageando toda a musculatura interna do seu abdômen. Mais uma vez. Parou lá no meio. Agora você vai fazer o movimento pélvico mesmo. Coloca o bumbum para trás e para frente. Então a sua coluna vai movimentando para ajudar nesse movimento do quadril. Então coloca o bumbum para trás. Quando você traz ele para frente, contrai. Porque você consiga trazer bem o quadril para frente mesmo. Inspira. Coloca o bumbum para trás. Solta o ar para frente. Inspira. Mais um movimento. Solta o ar. Inspirou. Finaliza. Muito bem. Agora eu vou pedir para que você traga então a perna de frente. Faz o giro. Finaliza na lateral. Faz o movimento. Finaliza na lateral. Traz a frente. Traz para o lado. Finaliza. E vamos repetindo. Ainda estamos nos movimentos do quadril. Eu quero que você preste muita atenção quando você está fazendo esses movimentos de cintura pélvica. Que você não tensione os ombros. Então relaxe, porque aqui já foi solto. Mais uma com cada perna. Inspirando e soltando. Agora você vai trazer de trás para frente. Então traz lá de trás para frente. Sempre lembrando, sorriso, leveza no movimento. Quando a gente faz um movimento, prestando atenção em tudo que estamos fazendo. Tanto na respiração, quanto no movimento em si. Em que você está sentindo quando você está realizando o movimento. O que você está trabalhando. Também é um processo meditativo. Porque muitas vezes, vamos fazer mais uma com cada perna. A gente faz as coisas sem prestar atenção no que está fazendo. Um exemplo, finalizou. A gente come, às vezes olhando para o celular, assistindo o noticiário. Fazendo outras coisas e não presta nem atenção no sabor do alimento. Então vou convidar você a cada dia estar um pouquinho mais presente em tudo aquilo que você está fazendo. Afasta um pouquinho as duas pernas, aproximadamente na largura dos quadris e faz o movimento de fora para dentro. Deixando os pés todos no chão, porque você já sente trabalhando os seus tornozelos. Lembrando, inspira e solta. Sem tensionar ombros, pescoço, outro lado. De dentro para fora agora. Deixe os pés inteiros no chão. Sente todo o pé sendo trabalhado. Quando você faz o movimento, você massageia as partes externas do seu pé. Mais uma vez, solta o corpo e relaxa lá no chão. Volta desenrolando. Muito bem. Pé lá na frente, gira o pé todinho. Faz o giro completo do pé. Sente toda a articulação sendo trabalhada. O mesmo pé agora para o outro lado. Se precisar, usa a cadeira, a parede, para se encostar. Muito bem. Agora o outro pé gira de fora para dentro. Mais um pouquinho. Agora, para o outro lado. De dentro para fora. Se precisar, segura na parede, ou na cadeira, ou no bastão. Muito bem. Então, afasta as duas pernas. Você vai inclinar o tronco lá para frente. Esticando bem as duas pernas. E colocando o bumbum lá para trás. Então, empurra o bumbum para trás. Para que você sinta alongar bastante atrás da coxa. Mantenha o pescoço alinhado. E segue nessa posição por enquanto. E agora, devagarinho, você vai soltando o tronco e vai soltando os braços. Vou pedir para que você leve a mão esquerda lá na direção do pé direito. E a outra mão você pode deixar lá em cima. Júlia, não encosto no pé ainda. Pode ir no joelho, não tem problema. E agora, você vai para o outro lado. Voltou lá no meio. Vem desenrolando. Vértebra por vértebra da coluna. Ah, e junto os dois pés. Cruza as duas mãos. Estica os braços lá para cima. Como se tivesse alguém puxando as extremidades. Solto. Essa aula de hoje, ela é uma aula prática. Para que você possa executar de uma forma muito fácil. Simples e em pé mesmo, tá? Terminou, acordou. É, de pijaminha. Pé no chão. Faz essa aula como um despertar para o seu dia. Quando você acorda um pouco tensa, faz. Se você quiser, você pode fazer ela também antes de dormir. Que também vai aliviar o corpo das tensões diárias. Então, ela é excelente para lubrificar as suas articulações. E despertar e relaxar o seu corpo. Pode ser usado tanto de manhã quanto à noite. O importante é, use e abuse de uma aula como essa. Espero grandemente que você tenha gostado dessa sessão de hoje. Aproveite muito o seu dia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.